E olha só, na segunda parte da entrevista com o governador de São Paulo, Márcio França, a gente aborda assuntos ligados à educação e segurança pública. Vamos acompanhar esse bate-papo que eu gravei na semana passada no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Uma grande bandeira defendida pela gestão Alckmin Barra França é o EAD de Universidades Públicas, que é a Univesp, inclusive utilizando profissionais da USP, por exemplo. O senhor acredita que é possível manter a mesma qualidade não estando presente numa unidade física da universidade? Veja, as principais universidades do mundo, a de Londres, por exemplo, que é a maior do mundo, ela é a distância. Ou seja, você pode garantir qualidade, porque hoje em dia as pessoas têm a facilidade, como você está hoje aí olhando pelo seu celular, enfim, as pessoas também têm esse hábito. O jovem já nasce, um menino novinho, de sete anos, seis anos, já está acostumado a mexer com coisas eletrônicas e à distância. E já temos, a maioria dos alunos no Brasil hoje já fazem EAD, só que particular. O que nós fizemos foi juntar o que São Paulo tem de melhor, que são as três universidades, a USP, a Unicamp e a Unesp, e produzimos as aulas com esses professores e fazendo à distância. Porque, ainda que você tenha, é evidente que se você tiver presencial, é muito melhor, é claro. Mas como é que você vai fazer presencial em todos os lugares, em todas as cidades? Hoje em São Paulo, você que está nos ouvindo aí, você consome 10% de tudo que você arrecada de imposto para manter a USP, a Unicamp e a Unesp. É pesado. Nós temos hoje muitos alunos, mas deveríamos ter muito mais vagas. Nós formamos 450 mil alunos do ensino médio, todo ano, 450 mil. E fornecemos 20 mil vagas de vestibular. Então, o que acontece? Há um funil muito apertado, onde o aluno do ensino médio, ele fala, ah, eu não vou conseguir passar, eu não tenho condição, não tenho condição de passar. Mesmo que eu passe, se eu sou de Rio Preto e quero ir morar em São Paulo, como é que eu faço para manter a minha vida lá? Como é que meu pai vai pagar para poder morar lá em São Paulo, para fazer uma faculdade? Então, numa distância com qualidade, você mantém o rapaz fazendo vestibular na sua cidade e as vagas aí. A gente abriu, no total, quase 70 mil vagas nesses últimos um ano e pouco. E a meta final, para vocês entenderem, é que daqui a um ano e meio, se tudo correr bem, daqui a um ano e meio só, 100% de todos os alunos que se formarem no ensino médio, no ensino público de São Paulo, terão vaga na faculdade pública. Nos cursos de engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia, gestão pública, contabilidade e administração. Quer dizer, é um tremendo de um avanço você saber que você está fazendo ensino médio aí na sua cidade e vai ter a vaga garantida. Só não vai ter vaga garantida quem vier do ensino particular. Quem for do ensino particular vai ter que fazer vestibular, porque não tem vaga para todo mundo. Vai ser uma inversão. A ideia é privilegiar aqueles que vêm do ensino público. Ainda falando em educação, historicamente a gestão do PSDB sempre foi apontada com dificuldade de diálogo com a categoria dos professores. O senhor assina embaixo essa postura que o governador-geral do Alckmin teve ou acha que é possível um outro tipo de diálogo? Não sei se exatamente, não estou aqui para fazer críticas. Eu acho assim que as pessoas que são eleitas para representação, por exemplo, eu estive com a POSP já três vezes, com a direção da POSP. E eu me dou bem com a Bebel, que é a presidente, falo com ela. Nós estamos em negociação de diversas coisas. Como nós estamos em um período pré-eleitoral, eu fico com uma série de proibições em relação à questão de mexer com salários. Mas eu acho que o diálogo é sempre importante, permite que você possa ter nova negociação. Eu fiz um diálogo assim com a polícia, por exemplo, com as duas polícias. A gente tem feito agora com os professores também. Estamos em negociação porque havia uma ação judicial dela para reivindicar 10% de piso salarial, enfim. E a ministra Carmen Lúcia deu uma liminar e suspendeu os efeitos dessa decisão. Nós estamos negociando com a ministra. Quem sabe a gente consegue fazer um acordo. O que eu quero dizer é o seguinte, o professor, para ele estar incentivado e animado, é evidente que ele tem que ganhar mais do que ele ganha. Não pode ter em São Paulo um padrão salarial que seja inferior a muitos estados. Hoje, São Paulo é o terceiro menor salário de baixo para cima. Então, é claro que a gente deveria ter salários mais bem remunerados. Agora, é preciso tirar outras coisas. Por exemplo, nós estamos com muito índice de substituição. Entendeu? Quer dizer, nós gastamos 200 milhões de reais em três meses de substituição. É um dinheiro que podia servir a aumentar o salário dos professores. O senhor citou a questão da polícia durante a sua fala. E minha pergunta é a seguinte. A gente tem vivido no interior uma situação do aumento da criminalidade. Se por um lado a polícia militar realmente está agindo, está fazendo o trabalho dela, por outro, os crimes acabam não sendo investigados, porque falta investimento na polícia civil. Qual é o caminho para resolver o problema? A primeira fórmula que eu apresentei é a passagem da polícia civil para a Secretaria de Justiça. No meu entendimento, a polícia civil não tem nada a ver com a polícia militar. Ao contrário do que falam, que ela tem que juntar e fazer uma só, elas são polícias diferentes. Uma tem uma função investigativa e judicial. Ela tem que preparar o procedimento para ir para o processo judicial. E, portanto, ela deveria estar na justiça como estava a Polícia Federal no Ministério da Justiça. Eu acho correto esse procedimento. E, no meu caso, eu entendo que essa separação vai dar uma outra autonomia à polícia civil. Vai permitir, eles são muito menores, eles são 30 mil contra 90 mil da polícia militar. E é claro que a polícia militar é ostensiva, ela anda fardada. Ela tem um outro tipo de procedimento, ela é repressiva, enfim. E acho que a separação permitirá que a gente possa adequar melhor as funções, prepará-la, por exemplo, se você entra num batalhão de polícia militar, você percebe se os veículos da polícia militar são muito mais bem mantidos do que são mantidos da polícia civil, os prédios da polícia civil. Então, algum formato está errado nesse procedimento. E é simples você entender por quê. Você tem duas estruturas, uma muito forte e muito organizada, ao lado de uma mais frágil, que não tem a mesma organização. Porque não tem a hierarquia, a polícia civil não tem o formato da hierarquia da polícia militar. Então, ela fica sempre como se fosse um apêndice da estrutura principal. E isso, na minha visão, é um procedimento novo que a gente vai mandar para a Semelha Legislativa. Houve uma polêmica entre os delegados, que concordavam, não concordavam, enfim. Eu estou convencido que essa é a melhor fórmula. Falando do setor sucro-alcooleiro, várias usinas da nossa região têm sinalizado um problema muito grave aí. Algumas delas, inclusive, falando do fechamento de unidades e também na demissão de funcionários. O que o senhor acredita que é possível fazer para o setor no interior do Estado? Bem, tem muito mais a ver com macroeconomia, né? Porque, claro, quando o Brasil vai bem, as usinas vão bem também. Nós tivemos muitos problemas no Brasil, cinco anos praticamente de falência de todo o Estado brasileiro, com muitos e graves problemas de economia em todos os lugares. E isso afetou gravemente a produção de álcool, de açúcar, especialmente na questão do álcool, o desincentivo que houve no pró-álcool, tudo o que o governo federal acabou errando. No nosso caso, em São Paulo, a gente começou a retomar com pesquisa, desenvolvimento, por exemplo, a produção do álcool de nova geração, que permitiu que a gente reusasse bagaço, a energia elétrica no final do bagaço, uma série de outros componentes novos que a gente foi agregando ao preço. Mas a essência disso é você fazer a economia girar. Enquanto a economia não voltar a girar, nós estamos com um grave problema hoje, nesse instante, com a história da greve dos caminhoneiros, por exemplo. Cada assunto desse afeta gravemente a questão da economia, mas menos gente consumindo, menos consumo, lá na ponta das usinas sofre um grave problema. Agora é importante lembrar o seguinte, o Brasil tem quase 500 anos de história de cana e de álcool. Não é uma coisa nova, é um negócio antigo, uma coisa que surgiu há muitos anos, desde 1532, quando o Martim Afonso chegou em São Vicente, já chegou com muda de cana e de açúcar. Esse acúmulo de conhecimento só existe no Brasil. Então, essa é a nossa principal riqueza. Ela tem que ser prestigiada de alguma forma, ela tem que ser incentivada, subsidiada, porque o acúmulo que nós conhecemos hoje de açúcar e de álcool é muito maior do que o resto do mundo conhece. Então, utilizar essa estrutura, fazer com que essa estrutura funcione a 100%, é uma tarefa para todos nós. Tem muitas cidades na nossa região de pequeno porte que acabam dependendo exclusivamente da prefeitura que acaba sendo a principal empregadora desses municípios. Quem mora no interior muitas vezes não entende como funciona o processo e faz críticas ao governo, independentemente de quem esteja aí no comando, que o governo do Estado olha muito para a grande São Paulo e para regiões metropolitanas. Sobra dinheiro no caixa para investir também no interior de São Paulo? Sobrar dinheiro é uma expressão assim, nunca sobra dinheiro público, mas eu digo, você tem recursos, se você pensar bem, por exemplo, nós acabamos de falar aqui dos convênios que nós fazemos com municípios pequenos. São Paulo tem 645 municípios, assina 2, 3 mil convênios por ano de recursos que se repassam. Agora, os municípios recebem todos os meses também recursos do Estado para poder tocar a sua vida. As cidades pequenas ou grandes, elas têm que ser tratadas sempre com atenção por uma razão. Para cada uma das pessoas que mora lá, aquela é a principal cidade. E, claro, a pessoa não quer saber das grandes cidades. Entretanto, as cidades, digamos, cidades com menos de 10, 20 mil habitantes, que formam um continente grande em São Paulo, elas têm mais dificuldade de sobreviver, porque na hora da crise elas sofrem mais do que as outras. E você tem que lembrar que São Paulo, como eu disse, é uma estrutura muito grande. Só para você lembrar, São Paulo está construindo agora o centésimo hospital. São 100 hospitais. Para você ter uma ideia, o Brasil inteiro tem 70 hospitais, São Paulo tem 100 hospitais. Então, quando a pessoa da cidade pequena precisa ter um tratamento de alguma coisa mais difícil, por exemplo, de alta complexidade, não dá para ter um hospital de câncer estruturado em cada cidade. Ele tem que se deslocar para uma outra cidade que, eventualmente, recebe essas pessoas do tratamento. Mas é preciso fazer a manutenção cotidiana pela Prefeitura junto com o apoio do Estado.